Fala meu povo, muito bom dia! Bom dia sim, por que não? Olha só, estamos de volta com o programa da Mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 no SBT Amazonas e também pelo Facebook. Compartilha, 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 porque o programa da Mira está no ar, está de volta. E olha só, quero trazer um recadinho pra você, porque no mundo de hoje a tecnologia desempenha um papel muito importante em nossas vidas. E na Uber, eles sabem disso muito bem. Por isso desenvolveram um sistema para que com o toque de um botão do aplicativo, você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com o toque você pode ficar tranquilo, com um excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim. Com o toque você pode escolher como vai pagar, com débito, crédito ou pré-pago ou até mesmo no dinheiro. E além disso, esse toque te dá toda a tranquilidade de compartilhar com a sua família e amigos a localização durante a viagem. Com o toque você tem mais que um carro. Uber, um toque e você tem tudo. Consulte as condições em Uber.com. Tá certo? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Leandro? Então vamos ao seguinte, vamos de informação, vamos de informação. Um traficante de drogas, né? Traficante de drogas, Sheila Maria Faustino Pérez. Isso mesmo, sabe quem é ela? Ela é mulher do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, um dos líderes de uma facção criminosa que atua no Estado. Ela foi presa nesta quarta-feira. Nós vamos falar ao vivo? Não, meu amigo. Não, o Valdir entrou ao vivo ontem. Nós vamos agora de um stand-up que vai trazer todas as informações de como essa mulher foi capturada e foi o Valdiriano que fez aqui na tela do Namira. A prisão da traficante Sheila Maria Faustino aconteceu na tarde desta quarta-feira, no momento em que ela tentava embarcar em um voo comercial com destino a cidade de Barcelona, na Espanha. A prisão dela aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, onde ela foi reconhecida por agentes federais que tiram o serviço ali naquela unidade. Sheila Maria é esposa do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, tido como um dos líderes de uma facção criminosa que atua aqui na região norte. E ela seria, inclusive, responsável por uma série de homicídios, todos relacionados com o tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas. Sheila deve ser transferida até aqui ao estado no decorrer da semana, onde deve ser apresentada em coletiva de imprensa. Um dos pistoleiros dessa mesma facção criminosa teria, inclusive, confirmado a participação dela nesses homicídios em um vídeo divulgado em uma rede social. O fato é que esse homem, identificado como Magnata, conhecido como Magnata, foi encontrado morto no estado do Maranhão. Vale ressaltar que João Pinto Carioca, o João Branco, segue detido lá no presídio de Catanduvas, no estado do Paraná, no sul do Brasil. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano. Olha só, minha gente, que situação, né? Que situação. O marido tá preso. O marido tá preso, tá atrás das grades, tá no xadrez lá. Tá tranquilo pra ele lá, favorável. E a mulher continua aprontando. Sabe que tava sendo investigado, que poderia acabar também sendo presa por tudo que já fez, né? Porque ter ajudado o maridão. E aí escapou pra Barcelona. Querendo escapar pra Barcelona. Será que ela ia aproveitar as praias da Espanha, Leon? Conhece as praias da Espanha, Leon? Só conhece a Praia da Lua, né? É assim, meu amigo, olha só. E durante operações policiais para combater o crime de tráfico de drogas nos bairros do Alfredo Nascimento e Cidade de Deus, a polícia conseguiu prender um jovem de 19 anos durante uma das abordagens. Quem conta essa história é o Vanderlei Modesto na tela do Namira. Ocorrência registrada pelo 13º Distrito Integrado de Polícia. O delegado é o doutor Ricardo Cunha em uma operação realizada na Cidade de Deus e bairro adjacentes. A polícia conseguiu prender Dan Lê dos Reis Calper, 19 anos de idade. Nome esquisito, nome estranho, mas é esse mesmo o nome dele. Garoto novo, mas foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Na rua Tales de Mileto, bairro Alfredo Nascimento. Com ele a polícia encontrou maconha, pedra de óculos, dinheiro, uma micharia, dinheiro trocado, rádio, transmissor e uma balança de precisão. E aí o Dan Lê vai responder pelo artigo 33, Código Penal Brasileiro, artigo 33, tráfico de drogas. Agora, imagina só que o Dan Lê, com os comparsas dele, com os colegas dele, eles colocavam barricada no começo da rua Tales de Mileto, ali no bairro Alfredo Nascimento, sabe pra quê? Pra impedir a ação da polícia e facilitar a ação dos bandidos. Mas a polícia veio por trás e Vapo pegou o menino, que agora está trancafiado, está preso e vai responder pelo crime que cometeu. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Wanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Na Mira. Bem! 19 anos de idade, meu gente, o que chama a atenção é como essas pessoas são novas, né? A pessoa pode trabalhar, meu amigo, faz... Ah, Luiz, não tem trabalho? Tem trabalho sim, meu amigo, hoje mesmo eu olhei o site lá do Cetrab, quase 200 vagas de emprego, com o negócio que o camarada quer dinheiro fácil. O camarada não quer bater uma laje hoje, Leão. O camarada não quer vender uma trufa, não quer vender uma mangarataya, né? Não quer ler um livro, né? Já que não quer vender isso aí, meu amigo, vai ler um livro, vai ver se passa no vestibular, passa no concurso, vai fazer alguma coisa que preste, meu amigo. Agora, né, porque... Meu amigo, vem dizer pra mim, vem dizer pra mim, Leão, quando eu já vejo vulgo, né, o camarada já não... já não é coisa boa. Só quem é vulgo é bandido, né? Olha aqui o vulgo, aqui, 0-1, 0-1. Agora não é vulgo 1-0-1, não. Agora é vulgo 7-1. 1-7-1. Camarada, né? Que situação. 19 anos, Leão. 19 anos. Tinha tudo pra ser alguém na vida. Pra trazer coisas boas pra família. Olha a coisa linda que ele vai trazer. A única coisa boa que ele vai trazer pra família é que ele vai ficar preso e não vai mais aprontar. É só isso de bom. É só isso. E agora, meu povo, olha só mais um sinal de humilhação que a nossa população aqui em Manaus vem sofrendo. Desta vez, as câmeras de segurança de uma residência flagraram um roubo que aconteceu na manhã da última terça-feira. Vejam só, a vítima estava saindo para trabalhar quando é abordada por dois criminosos em uma moto que já estrategicamente estariam passando ali para fazer várias vítimas. O garupa armado desce, rouba rapidamente o homem que sem acreditar e sem demonstrar nenhuma reação entrega tudo e fica sem saber o que fazer. Esses daí são os camaradas. Esse daí que está flutuando. Está flutuando ele, né? Olha só como é que ele salta rapidão da moto. Já estava planejando. É algo planejado. O bandido hoje, o bandido de hoje, meu amigo, ele sabe como é que circula todo dia lá, como é que acontece na sua residência. ele passa de moto à tarde fingindo que está ali só passando de bom, mas na verdade tira a foto da casa, vê que a casa está vazia, vê como é que você sai de manhã cedo, deixa a casa sozinha, entendeu? E aí é pronto uma dessa. É tudo planejado. É tudo planejado. Agora veja só o camarada, o cara desceu da moto, ele já estava com o telefone e aí, já colocou o telefone na mão do cara. Sabia que ia ser assaltado. Essa é a humilhação do trabalhador de hoje aqui em Manaus. Essa é a humilhação do cidadão, gente. Humilhação do cidadão. Olha só o que acontece. Traz para mim, antes de a gente ir para o WhatsApp, olha aqui, esse daqui é um deles, é o que assaltou mesmo, que está com a arma na mão, o comparsa dele, o amigo dele que só dirigiu. Nós vamos já mostrar sem mais, então você aí de casa conseguir identificar esse camarada aqui. Qualquer notícia, informação que você tiver, ligue para cá, programa na mira, para a gente transmitir essa informação ao poder público ou você pode ligar direto para a polícia. Esse daqui é o outro camarada. Quem sabe esse celular não foi para colocar luzes nesse, porque só esse daqui está com luzes no cabelo. Porque bandido tem que andar assim. Bandido anda assim. Agora vamos de denúncia no WhatsApp. Continua aqui comigo, Leão. Traz para mim mais um... Ó, denúncia no WhatsApp, gente. Bom dia, Luiz. Quero fazer uma denúncia aqui no município de Careiro da Vázia, na comunidade do Nova Aliança, na Altas Mirim. A venda de droga é intensa aqui. Nós queremos mais segurança. Né? Notícia boa para a polícia é o seguinte. Notícia boa para a segurança pública. Ela está dizendo que já tem segurança. Ela quer mais segurança. Né? Por quê? Porque a criminalidade aumentou. É isso que vai acontecer daqui para frente, Leão. A criminalidade vai aumentar. Todo mundo está sabendo que tem acesso a tudo aqui em Manaus, no Amazonas, principalmente região metropolitana. já que consegue fazer tudo o que quer aqui, meu amigo. Vai aumentar a criminalidade. Vai aumentar a criminalidade. Por isso é necessário também combater com força. É necessário a polícia entender que se as coisas estão mudando no mundo da criminalidade, nós temos que melhorar também a forma de atuar. Temos que melhorar a forma de atuar. Secretário Luiz Marbonatis, a criminalidade está mudando. Eles estão aumentando o efetivo deles, é de soldados do tráfego. Né? A gente precisa aumentar o nosso também. É combater força com força. Senão a gente vai ver a realidade como essa cidadã. Né? Os camaradas estão vendendo droga na rua, em frente à casa dela ali, e ela não poder fazer nada. Todos os dias nós mostramos denúncias como essa. Entendeu? Nova vitória, o pessoal está quase para furar o telefone de tanto que ligam para cá de denúncia que acontece lá no bairro. É realidade. Falando em segurança, uma onda de assalto a ônibus aconteceu na noite desta quarta-feira em diversos pontos da cidade. O primeiro registrado foi no ônibus da linha 356, que sai do conjunto habitacional Viver Melhor, lá na Zona Norte, para o centro. Quem conta essa história é Meisha Piama, na tela do Namira. Cinco assaltos a coletivos. Esse foi o número registrado na noite desta quarta-feira. O primeiro assalto a coletivo foi na linha 356, que faz o trajeto do conjunto Viver Melhor até o centro da cidade. No momento em que o coletivo estava retornando do centro, cinco homens armados entraram dentro do ônibus e renderam todos os passageiros. Eles anunciaram um assalto ali bem próximo, ali, Avenida Torquato, Tapajós. Eles renderam a renda do cobrador, dos passageiros entre celulares, bolsas, carteiras, joias, e em seguida eles obrigaram o motorista do coletivo a desviar a rota para a Avenida Maxi Teixeira e chegando lá eles fugiram em uma área de mata. O segundo assalto registrado foi na linha 056, ali também na Avenida Maxi Teixeira, onde uma dupla entrou dentro do coletivo, anunciou o assalto, levou a renda da cobradora, os pertences dos passageiros, principalmente os celulares, e em seguida também eles fugiram nessa mesma área de mata que serve de fuga para esses criminosos. O terceiro e o quarto assalto foram registrados ali na área do Nova Cidade, na rua Baltimore, ali próximo da zona norte de Manaus, nas linhas 446 e 310. Dois homens entraram dentro dos coletivos, anunciaram o assalto, renderam o cobrador, o motorista, levaram a renda do cobrador e os pertences dos passageiros. Aproximadamente 30 passageiros estavam dentro do coletivo no momento desses assaltos da linha 446 e 310. Em seguida, eles fugiram também em uma área de mata em direção ali ao colônia Terra Nova. Todos os casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, também na zona norte da capital e a polícia já está investigando os 5 assaltos que aconteceram na noite desta quarta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, mexa bem, mas eu estou cansado já de falar disso, cara. Eu estou cansado de falar disso. Todo dia a gente fala disso. Todo dia a gente fala para a segurança que a população está precisando de alguma coisa. As ações, cadê a Operação Catraca, meu amigo? Cadê a Operação Catraca que nós mostramos aqui, resolveu por vários dias a situação de quem utiliza o transporte público, resolveu por vários dias, mas, mas cadê? Vai ficar que nem Copa de 4 em 4 anos? Eu acho que vai ser dessa forma, né? Pelo amor de Deus, gente, são pessoas que pagam o seu imposto, são pessoas que precisam de ajuda. E olha só, nós vamos lá para o Novo Israel porque nós temos uma ligação, uma denúncia de lá da zona norte da cidade. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Minha querida senhora já está no ar no programa da Mira. Eu já queria me fazer uma denúncia aqui do Novo Israel porque ontem a minha filha foi para a escola à noite e tinha uns alunos comandos intercrescentes. O que eu tinha da escola, escola estadual, escritura do Sinai Valera Moura. E que pelo fato eu não queria entrar em torcrescentes e que praticaram com ela e ficaram percebendo gravando a palavra. E agora a minha manhã tem mais que eu estou no faculdade. Alô, em cima do velho dentro da sala de arma é alô, em cima do velho dentro do corredor é alô, em cima do velho e o pato que tem a minha filha ligada na frente da escola. Onde eu tenho professor, praticando bem e a minha filha na edição do centro da escola também. É um pato que tem geralmente todo dia que começava por lá. Tá ok, então minha amiga, muito obrigado pela sua ligação, pela sua participação aqui no programa na Mira. Olha só, um grande abraço para o povo do Novo Israel. Área da 18ª Cicom! Área da 18ª Cicom! É, gente, eu estou dizendo todos os dias aqui a população está se sentindo desprotegida, né, e não é por falta de trabalho não, a polícia até está trabalhando, só que meu povo, é preciso aumentar o efetivo, eu vou ter que dizer isso aqui quantas vezes, né, a gente vê a polícia trabalhando, mas com equipe reduzida, a minha, a minha aqui, a minha cobrança não é a polícia, a polícia está trabalhando, está nas ruas, a minha cobrança é para o sistema, para o sistema. Há uma grande necessidade, nós temos mais policiais nas ruas, não adianta maquiar, não, não adianta pintar viatura, não, o que nós queremos é pessoas no local para ajudar pessoas de bem, para ajudar o cidadão, minha gente, pelo amor de Deus, e olha só, a polícia militar deteu infratores com simulacro e motocicleta roubada na zona leste da cidade. Quem traz as informações é a mãe de mudidões, Meisha Pema, na tela do Namir. Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali, na avenida Alameda Cosme Ferreira, no bairro do Zumbi, na zona leste de Manaus, quando eles avistaram uma dupla que estava em uma motocicleta. Quando essa dupla avistou a viatura dos policiais da 25ª SICOM, eles ficaram nervosos. Foi quando os policiais militares pediram para que eles parassem para realizar uma abordagem de rotina. Durante essa abordagem, os policiais encontraram em posse desses dois elementos uma faca e encontraram um simulacro de pistola. Foi então que os policiais decidiram dar voz de prisão a essa dupla que foi encaminhada para o 14º Distrito Integrado de Polícia, na Avenida Grande Circular, na zona leste da capital. E chegando lá, eles foram indiciados por receptação e adulteração de veículo, porque a moto em que eles estavam conduzindo essa dupla tinha restrição de roubo. No momento em que os policiais constataram a placa dessa motocicleta, eles constataram que era proveniente de roubo. Eles ficaram presos e foram identificados como o Mike do Nascimento, de 25 anos, e o Lute Muniz, de 30 anos. Os dois estão presos e estão à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. É, minha gente, é isso que acontece. A casa caiu para a bandidagem, meu povo. Caiu para esses dois, camarada aqui. Traz aqui para mim, Ricardinho, para a gente encerrar. Ricardinho não, Gesiel, né? Traz para mim aqui a imagem desse camarada para a gente finalizar mostrando a cara desse vagabundo. Traz aqui, ó. Vem cá, vem cá comigo, Leão. Gente boa! Olha só a cara de gente boa. Esse daqui está imaginando, ó. Que situação. Ordinário! A cara desse daqui... Fica aqui, Leão. Boca aqui na cara desse daqui. Esse daqui está com a cara de que caminha gostosa que eu vou ter lá dentro do presídio. Não é isso? Nossa! Não é isso, Leão? Vou dormir pensando naquela caminha. É, minha gente. Acabou. Quer fazer o que não presta? Minha gente, quero agradecer a vocês por mais um dia, né? Em que você me permitiu que eu pudesse entrar na sua casa. E eu peço a sua participação todos os dias porque nós precisamos de você principalmente. Obrigado, gente. Você que me assistiu pelo Facebook antes, quero mandar um abraço para os meus dois irmãos que estão me assistindo lá do bairro de São José, Zona Leste da cidade. Grande beijo. Tamo junto. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau.